Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre o novo presidente da Previ, que é o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil. A Previ vai ser presidida pelo João Luiz Fukunaga, cuja experiência em gestão de fundos é exatamente a mesma que a minha. Nenhuma. Zero. O cara é sindicalista e vai gerir um fundo de pensão, um dos maiores do Brasil, se não o maior do Brasil. Eu não tenho certeza se é o maior. Se não é o maior, é um dos maiores. Vamos entender esse assunto e como isso vai acabar explodindo na cara dos funcionários do Banco do Brasil. Essa notícia foi sugerida por Giorgio Rosa, Karl Marx Pisaiolo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, para você indicar um gestor de fundo de previdência, é um processo complicado. A indicação tem que ser aprovada na Assembleia do Fundo e, tipicamente, exige-se um currículo adequado para esse tipo de coisa. Gerir uma quantidade enorme de dinheiro dessa não é uma coisa fácil, é uma coisa bastante complexa, mesmo você assumindo que as pessoas têm boa vontade, ou seja, que elas querem realmente gerir o patrimônio de forma adequada, que elas querem, de fato, fazer com que o patrimônio da Previ cresça. A Previ, como eu falei, é o fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Isso significa o quê? Os funcionários do Banco do Brasil têm aposentadoria pelo governo, normalmente, e, além disso, eles pagam um adicional para essa Previ, que permite com que eles se aposentem mais cedo. Então, é como se fosse um plano de aposentadoria privado, mas não é bem privado, porque é estatal, pertence ao Banco do Brasil. Então, tem uma confusão danada nessa história aí, né? E o pior desse tipo de coisa é, primeira coisa, o cara não tem currículo para ser um diretor de um fundo desse, não tem essa capacidade. É justamente o que está acontecendo, os associados, uma associação de associados ao Previ, de funcionários do Banco do Brasil, está contestando essa indicação dele, porque ele não tem currículo para isso, é totalmente inexperiente nisso daí, e também os trâmites para a nomeação deles foram ultra rápidos. O cara foi indicado no dia 24 de fevereiro, já tomou posse, já foi aprovado no Banco do Brasil, uma coisa que nunca se viu, tipicamente leva, no mínimo, um mês, e o cara tem que apresentar currículo, tem que falar com um monte de gente, tem que fazer toda uma via cruzes lá para conseguir a indicação do cargo. Nesse caso, não teve nada, o cara entrou lá, foi aprovado imediatamente, uma maravilha. O que eu tiro disso daí? É aquilo que eu falo para vocês, as boquinhas do PT, as boquinhas da política tradicional brasileira estavam secas, cara. Um tempão sem roubar, um tempão sem conseguir dinheiro, o pessoal estava no desespero, eles estão querendo muito dar um jeito de roubar dinheiro, de pegar a grana do Estado brasileiro. Infelizmente, nesse caso aqui, o patrimônio da Previ, vocês sabem, pertence não ao Estado brasileiro, mas pertence aos funcionários do Banco do Brasil, o que não quer dizer muita coisa. Isso foi exatamente o que aconteceu na primeira gestão do Lula. Sete Brasil foi uma empresa de sondas petrolíferas que era uma roubada, que não existia na verdade, era um fundo de roubalheira do Lula, e que os gestores de fundo de pensão na época do Lula foram todos denunciados por investimento temerário nessa empresa. Todos eles. A Petros, que é o fundo de pensão da Petrobras, mas Funcef é da Caixa Econômica, Previ, que é do Banco do Brasil, Valia, que é da Vale do Rio Doce, e também o Postales, o Postales eu não sei se entrou nessa, mas todos esses fundos de pensão apostaram nessa empresa, por quê? Porque era uma empresa que o Lula estava querendo criar, que o PT estava querendo criar, e que não deu certo, e que acabou com o dinheiro, perdeu o dinheiro desse pessoal todo, e causou prejuízo no fundo. Como é que funciona esse negócio de prejuízo no fundo? Isso é algo que você sente imediatamente? Não. Por quê? Porque o fundo tem um patrimônio, à medida que as pessoas vão se aposentando e recebendo, esse patrimônio vai caindo, porque o fundo tem que pagar essas pessoas, tem que pagar a aposentadoria dessas pessoas. Só que, quando você tem esses desfalques nesse fundo, significa que o principal do investimento do fundo fica menor. Isso gera mais risco para, no futuro, as pessoas que estão agora começando a contribuir com a Previ, não recebam o pagamento da previdência delas. Todo esquema de aposentadoria é meio uma pirâmide. Quem entra por último está sempre sendo mais arriscado. Quem entrou primeiro na história não costuma ter problema, não. Mas quem vai entrando por último fica cada vez mais arriscado, principalmente se a gestão do fundo não é profissional. Veja, toda gestão de fundo, de vez em quando, investe errado. Investimento é uma atividade de risco. Então, eles investem, geralmente, em ativos seguros, esperando apenas retorno, mas, de vez em quando, o investimento dá errado. Isso é normal. Isso acontece em todo fundo de investimento. Tem um ou outro caso que dá prejuízo. Mas isso é diferente dessa situação aqui, que foi fraude. Os caras investiram sabendo que a empresa não era uma empresa sólida, que era uma aventura que estava sendo inventada ali, e a empresa quebrou, e aí perderam o dinheiro dos caras. É muito diferente você investir numa empresa que tem tudo certinho, toda a documentação, é uma empresa que já gera dinheiro, coisa e tal. Isso é uma coisa muito diferente desse investimento na SET Brasil, que foi feito por esses fundos. E não foi o único. Teve vários outros investimentos mal feitos. Repara como é que é muito positiva a situação desse presidente da Previa. É lógico, eu não sei se ele vai fazer isso. Não dá para acusar o cara antes dele fazer alguma coisa. Mas repara o que pode acontecer. Ele tem uma carteira com milhões de dinheiros. E aí eu falo para ele lá, eu sou amigo dele, eu viro para ele e falo, olha só, eu tenho uma empresa aqui minha, bacana pra caramba, olha só que bacana a minha empresa. Pô, investe aí na minha empresa uma grana que eu te dou um trocado aqui por fora, te dou um carrinho, coisa e tal. E o cara, para ele, repara que para ele não faz diferença nenhuma, porque o dinheiro do Previ que está sendo investido, e como ele investe um monte de coisas, algumas dão prejuízo, outras dão lucro, qual o problema que tem ele investir em mais uma que vai dar prejuízo? Não tem problema. O problema é que quando isso começa a entrar no esquema, começa a investir em um monte de coisa que dá prejuízo, aí a coisa vai para o saco. Você começa a diminuir o bolo que tem para os funcionários e pode chegar no caso dos Correios. O Postales, que é o fundo dos Correios, que era controlado pelo PT, teve um prejuízo tão grande, mas tão grande, que os funcionários precisaram ser chamados a bancar o Postales. Sabe o que é isso? Os funcionários foram descontados no salário, tiveram que ter desconto no salário para bancar o Postales, devido à fraude do PT no Postales. Exatamente isso que eu descrevi para vocês aqui, aconteceu no Postales. O cara começou a investir em um monte de coisa duvidosa, certamente porque alguém estava canalizando dinheiro para ele, estava recebendo isso de alguma outra forma, e daí quebrou o Postales a ponto dos trabalhadores terem que contribuir de novo. Até onde eu sei, o Previ está em uma situação melhor do que o Postales, então talvez não tenha esse problema. Mas não dá para descartar isso. E é aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais tiver roubalheira, quanto mais tiver má gestão no fundo, maior é a chance de no futuro o Previ não conseguir bancar os aposentados do Banco do Brasil. Então, meu amigo, é o que eu falo para você, o pessoal do Banco do Brasil que fez o L, se ferraram. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.